Você é meu caminho, meu vinho, meu vício, desde o início está pra você Meu barco são benigno, meu signo, meu rumo no porto seguro, onde eu vou ter Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral, onde o que eu sou se afoga Meu rumo e minha droga, você é minha droga, paixão e carnaval Meu bem, meu bem, meu pau Meu bem, meu bem, você é meu caminho, meu vinho, meu vício, desde o início está pra você Meu barco são benigno, meu signo, meu rumo no porto seguro, onde eu vou ter Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral, onde o que eu sou se afoga Meu rumo e minha ioga, você é minha droga, paixão e carnaval Meu bem, meu bem, meu sul Meu bem, meu bem, meu fate Meu bem, meu bem, meu mal Meu bem, meu bem, meu mal